Banheiro e casa perfumado 24 horas por dia Você vai fazer assim Mas presta atenção no segredo, viu gente? Você vai pegar um rolo de papel higiênico Vai pingar de 8 a 10 gotas Mas atenção, você só vai pingar por dentro da parte do papelão, viu? Eu uso muito aqui no meu banheiro E funciona mesmo, viu gente? Às vezes o banheiro está limpo E acaba aparecendo algum odor vindo do ralo Você pode jogar dentro do ralo Uma colher de sopa de bicarbonato de sódio E vinagre branco de álcool Em seguida, você joga uma água bem quente por cima Isso vai deixar o seu ralo bem limpinho E para manter o ralo perfumado Não só o ralo, né gente? Mas o banheiro inteiro Eu vou usar essas pastilhas que a gente usa no vaso sanitário mesmo Você vai prender aqui nessa tampinha do ralo Da forma que você achar melhor Que você adapta aí no seu ralinho do seu banheiro E pronto gente, já está pronto Assim que acabar aí As suas pastilhinhas Você já pode substituir por outra Gente, fica muito bom essa dica Sempre que você for ligar aí o chuveiro Vai sair um cheirinho bem gostoso no ar Seu banheiro vai ficar muito perfumado Com aquele cheirinho bom Sua família e visitas vão te elogiar Faça hoje mesmo A gente vai fazer assim, ó Vou tirar o meu sabonete Eu recomendo, gente, você estar usando esse sabonete Eu acho super bacana Ele é muito cheiroso E dura bastante A gente vai fazer assim Vai colocar aqui no tule E vamos amarrar a nossa linha Ela vai ficar dupla Usando apenas um sabonete Vai fazer uma grande diferença aí na casa de vocês Tenho certeza que vocês vão arrumar essa dica Vai fazer assim, dessa forma Coloca aqui dentro E deixa aqui do ladinho Vai precisar de um pouco de algodão Você vai pegar o seu algodão Vai pingar de 8 a 10 gotas nele Aí é só você colocar dentro do cesto Do lixinho aí do seu banheiro Aí você vai colocar o saquinho por cima Tudo certinho Que vai ficar maravilhoso Com um cheiro agradável Tenho certeza que você vai adorar essa dica Toda vez que você retirar o lixo da sua lixeira Ela não vai ficar com aquele mau cheiro Azeda Que geralmente fica, não é mesmo? Vai estar com um perfume bem agradável São pequenas coisinhas que a gente faz assim na casa da gente Que já dá um grande resultado Tenho certeza que essas dicas vai facilitar muito o seu dia a dia aí E vai deixar o seu banheiro completamente cheiroso Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica Já deixe seu like Se inscreva no canal ainda se não for inscrito E ativa o sininho para estar recebendo novas dicas E receitinhas aqui do canal Tchau! Tchau! Tchau!